Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto. Mais uma vez, dois contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. E também, mais uma vez, três convidados comigo. Este é o palco do ser e do ser-se em sociedade. E por isso, apresento-vos quem está comigo hoje para darem uma palavra aí para casa. Josué. Se quiser dar uma palavrinha lá para casa e também se quiser acrescentar mais alguma coisa à sua apresentação anterior. Seu Josué, mais uma vez, agradeço por estar aqui. Sendo a segunda vez, é um prazer estar aqui com dois colegas novos. E é só. Muito obrigada. Olá, eu sou a Susana, também é a segunda vez que cá venho. Mais uma vez, obrigado por esta oportunidade. É sempre um prazer tirar algum do nosso tempo para estarmos aqui em Partilhas Tão Ricas. A acrescentar aquilo que eu já disse no outro programa. Eu adoro viajar, adoro animais, natureza, adoro doces. E considero-me sempre uma pessoa muito comunicativa e, portanto, é sempre bom poder dar um bocadinho, um contributo de mim neste tipo de programa. Adoro rir e eu sou muito versátil. Eu gosto de, como já dizia Fernando Pessoa, a minha arte é ser eu e eu sou muitos. Então, eu gosto desta personalidade que eu tenho e também, simultaneamente, quem me conhece bem sabe que eu sou uma mulher que gosta muito de ter os pés assentos no chão e, simultaneamente, a cabeça na boa. E, portanto, o resto, ao longo do programa, mais uma vez, vamos desvendar. Obrigada, Susana. Paulo? Ok, acrescentado o que eu já disse, poderei dizer também que gosto de nuvens, gosto de pássaros, gosto do redondo dos ninhos. Sempre gostei desde criança. Claro que, quando era criança, era aquele fascínio, mas da destruição, não é? E depois tu aprendes a apreciar as coisas e a valorizar os redondos, gosto de coisas redondas, que começam e não é que terminam, mas que te aconchegam, que te dão um abraço, regaço. É isso. Muito bem. Muito obrigada. Vamos, então, ao nosso primeiro conto. A sedução é um processo de corte. Inicia-se, muitas vezes, com um sorriso, uma troca de olhares. Inicia-se também na era digital, com um pedido de amizade virtual e um elogio sentido. Quando o processo flui, as partes avançam na sedução, intensificam-se os olhares, os movimentos corporais denunciam o desejo e, na esfera virtual, as palavras ganham contornos mais explícitos. Sedutor e seduzido invertem papéis constantemente, dançam ao ritmo das promessas, dos desejos, dos estímulos, anseiam culminar na troca do beijo linguado e do abraço apertado. Mas a corte nem sempre é bem-sucedida, mesmo quando o pretendente enverga um belo semblante, mesmo quando as palavras trocadas são bem intencionadas, às vezes, e muitas vezes, a fantasia desmorona-se. Basta um mau português, uma má aplicação frásica falada e os ortográficos perpetuados na escrita. A arte de sedução é dura, exige inteligência, exige desenvoltura, exige bom português. No ritual da sedução, o mau português é o mesmo que o coito interrompido. É o cair brusco no chão duro, depois de se ter deambulado pelas nuvens. Muito bem, este é o nosso primeiro conto e podemos começar pela Susana. Antes de mais, parabéns, Tânia. Eu adorei este texto. Eu diria que sem saber escreveste quase este texto para mim, porque ele identifica-me do princípio ao fim. Eu gosto de escrever. Eu sempre fui uma pessoa primo pela capacidade escrita da pessoa. Gosto de um texto que seja criativo. Na minha formação académica, eu ganhei uma alcunha, que eu era o dicionário ambulante, porque os colegas, como eu era de letras e a formação académica é de ciências, então os colegas apoiavam-se muito em mim, porque achavam que eu, de facto, era a pessoa que sabia melhor escrever. E qualquer dúvida, para corrigir um erro, eu tenho quase um chip que aciona e é mais forte que eu, confesso. Eu detecto um erro ortográfico em qualquer texto. E às vezes é difícil controlar isto, confesso. E, portanto, eu identifiquei-me plenamente neste texto. E se eu sou uma pessoa que gosta de escrever e que aprecio a escrita dos outros, assim, lá de tudo, logo, e pegando na analogia do coito interrompido, desta subdução, o conhecimento e a escrita, para mim, é fraudisíaco. E, como tal, e para ser seduzida e para seduzir alguém, obviamente que a capacidade do bom português tem que estar lá. Lamento, mas é uma das coisas que eu não abdico e que me chama a atenção, efetivamente. Falávamos há pouco, precisamente, antes do programa começar, de temas interessantes e muito atuais, porque nós vivemos uma era cada vez mais digital. As nossas crianças começam a ser educadas nisto. E o ato de escrever em papel e caneta é cada vez mais difícil de encontrar. E, como nós dizíamos há pouco, a escrita faz parte de nós. E, se eu não escrever, corro o risco, para mim, de me refugiar em técnicas ortográficas que os computadores facilitam, etc. E parte da minha identidade desaparece. Às vezes, em contexto laboral, eu não conheço a letra do colega, porque tudo é feito de forma informática e raramente escrevemos. E eu acho que isso descaracteriza um pouco a pessoa. E, portanto, o que é que podemos fazer? Se o coito interrompido existe porque existe mal português, e sexualmente falando, o coito interrompido não é propriamente a coisa que eu mais aprecio. E, portanto, se queremos uma relação que seja empática, onde haja química, onde haja tudo aquilo, que uma relação saudável deve dar, então o que é que eu tenho que fazer? Vou evitar o coito interrompido. Então, eu sugeria que vamos fazer uma espécie de um, sei lá, vamos pôr duas hipóteses, o uso preservativo e o uso da pílula. E asseguramos que a relação é funcional, saudável e segura. Como é que eu faço isto no bom português? Vamos aumentar a nossa literacia, vamos criar hábitos de leitura e vamos escrever para nós mesmos. Acho que falha muito o facto de as pessoas não escreverem para elas próprias. Porquê é que eu tenho que escrever só para o outro? Eu posso ter o hábito. Eu falo por mim, quando eu era adolescente, havia sempre aquela mania, principalmente nas raparigas, que tínhamos de ter um diário, preferencialmente fechado à chave, isso, para digamos, a chave era o caos. Porque lá estava tudo escrito, aquilo que nós não conseguíamos muitas vezes dizer ao outro. E, para dar-se um bocadinho este hábito, nem mesmo na era digital os jovens fazem isso, tampouco. Mas porquê não fazê-lo? Eu acho que é uma forma também de nos mantermos saudáveis. E eu tenho um dia mau porque não colocar aquela emoção menos boa em papel. Eu acho que é excelente, é terapêutico. E, efetivamente, eu acho que podíamos começar a criar novos hábitos para... Porque há tantos coitos interrompidos por aí. Este é que é um problema. Existem demasiados coitos interrompidos. Então, vamos evitar isto. Vamos criar relações saudáveis do princípio ao fim. E vamos comunicar mais. E o que nós estamos a fazer é também uma forma de nos alimentarmos nisto. É assim, é falar olho no olho, frente na frente. Eu não estou refugiada de um ecrã, de um telemóvel. Isso é excelente, isso é fantástico. Então, acho que a gente tem que promover mais momentos assim para evitar estas situações deste mau português, que, de facto, existe tanto e pronto. E acho que tem que se trabalhar. Tem que se trabalhar mais nisso, de facto. Suzana, do conto, houve alguma frase que tenha... Ah, sim, sim, claro. Sim, claro, exato. A frase, lá está, tem a ver com o discurso que já disse. Basta o mau português, uma má aplicação frásica falada e erros ortográficos perpetuados na escrita. A arte de subção é dura, exige inteligência, exige desenvoltura e exige bom português. Bem, complementar aquilo que eu já disse há pouco. E, portanto, para sermos mais afrodesíacos, para mim, temos que escrever melhor. Muito bem, muito obrigada. Josué. Olha, fiz aqui um pequeno resumo sobre o texto. A sedução é a palavra-chave do texto, mas cuidado porque pode cair por terra num simples erro e ser interrompido. Esta dança, por sedução, é como uma dança. Encanta nada como uma aproximação, se dissera sem floreamentos, uma aproximação real, bem real, desde o primeiro dia. Às vezes, acho que é na forma em como a gente se expressa, como a Sônia estava a dizer. Hoje em dia, a gente usa muito os telemóveis e não... Ou, por exemplo, com simples remóveis, não se escreve nada. Ou, por exemplo, a pessoa está num lado, se está no outro e escondida atrás de um telemóvel, não percebe a reação da pessoa. E, sem de fisicamente, acho que acaba criando uma conexão porque estamos a presenciar com o momento entre os dois e... E, não esquece, aí vem... E acho que, pronto, facilita tudo mais as causas. É isso que você já tem. Às vezes, deixa-me só acrescentar uma coisa, em relação ao telemóvel, quem gosta de escrever e quem tem esta desenvoltura, eu vou ser sincera. Eu, numa mensagem da telemóvel, eu faço um testamento, até às vezes recebo um alerta a dizer já ultrapassou um número máximo de caracteres. quem me conhece e sabe se eu estou a defender um ponto de vista, se eu estou a ajudar alguém, se eu estou a contar algum episódio, portanto, só o telemóvel ser a desculpa não é suficiente. Eu acho que também temos que pôr isso um pouco para dentro de nós, porque mesmo o telemóvel, eu escrevo textos enormes. Podemos ser mais reflexivos, não é? Exato. Podemos ser mais críticos, podemos ser mais profundos. Não é mais. Não é? Mas eu acho que, eu penso que, só através do telemóvel, a gente, às vezes, vamos falando, isso é como nas redes sociais, hoje em dia, acabamos de conhecer muitas pessoas nas redes sociais, e passamos ali dois ou três meses a falar com aquela pessoa e quando a gente vai falar com ela pessoalmente, já não temos mais nada para dizer. E acaba por ter um bocadinho um encanto das causas. A gente diz, hoje em dia, há cada vez mais de vocês. Antigamente, não, pronto, as coisas eram diferentes, mas, penso que também, antigamente, os presenciavam tudo fisicamente, não era nada virtual e se calhar fazia com que as coisas funcionassem mais. Penso eu que seja assim. Sim, agora há mais facilitismo. As coisas sempre aconteciam, agora há mais a facilitar. E também, nós estamos um bocadinho mais, estamos mais exigentes com aquilo que é o prazer do aqui e do agora. E somos uma geração, estamos a viver momentos muito fáceis. E muitas vezes, a relação não está a correr tão bem como eu queria, e ao invés de investir nessa relação, já parto para a outra. É, porque há muita facilidade. Exatamente, falta-nos esse investimento, perceber que se pode investir. Mas, mesmo assim, para se investir em relações, é preciso termos boa articulação, é preciso sabermos expressar as emoções. E é por isso, é muito interessante aquilo que tu disseste, Susana, de nem que seja escrever o que estamos a sentir, porque há um vocabulário enorme das emoções e nós utilizamos muitas poucas emoções, nomeamos muitas poucas emoções e existe uma extensão enorme de emoções, isso é extremamente importante, mas também acho que é importante, não só escrevermos para nós, mas também escrevermos para o outro, para uma pessoa específica. Pode ser um amigo, pode ser uma carta de amor, pode ser ainda neste processo de namoramento e de corte, também escrever para o outro. Eu recordo-me bem, há uns anos, quando escrevia cartas de amor, que se colocava o perfume ou a marca de batom, e agia aquele pedacinho de nós, também naquela... E qual é o encontro do que tu estavas a dizer, Jesus, o que é falta físico, falta realidade, falta olhar, falta cheiro, falta toque, porque isso tudo acrescenta nesse processo de relação e nesta empatia e até pode-se pensar que se tem uma relação muito próxima com alguém, passamos muito tempo, até claro, e depois, quando conhecemos essa pessoa presencialmente, se calhar algum encantamento acaba por não existir, porque... Percebem, E penso, na altura em que estes doavam, eu lembro-me quando a gente tinha aquela espástica, a gente ainda se inscrevia uns quadradinhos que era se querias namorar comigo, sim ou não. Hoje em dia, ainda vejo a canalha a fazer isso, nunca. Não se vê nada disso. Eles chamam-se mesmo um inquérito. Não, eles fazemos tudo de ranking primeiro, então já é que faz o inquérito. Muito bem, muito obrigada. Paulo. Agora já divaguei, já estou aqui cheio assim de tudo e de nada ao mesmo tempo. Olha, em primeiro lugar, pelo texto, eu vou começar pelo final. A subição é um processo de corte, inicia-se muitas vezes com um sorriso, com uma troca de olhares, inicia-se também na era digital com um pedido de amizade virtual e um elogio sentido. Ou seja, eu acho que mudou drasticamente o paradigma da corte, o paradigma do que é que se procura, do que é que se quer. Honestamente, ninguém tem tempo nas redes sociais para grandes diálogos, para grandes aprofundamentos. Toda a gente quer, o que tu estávias a dizer a pouco e bem, fast food. Toda a gente procura, a libid está solta. As redes sociais abriram as portas das casas e mais do que as portas das casas acederam ao corpo da outra pessoa. Então o que é que acontece? As redes sociais permitem isso, permite que rapidamente tu entres em contato com outra pessoa que rapidamente dá acesso ao corpo e que tu rapidamente tens acesso ao desejo e o que eu noto é que de repente isso facilitou imenso o processo. Onde isto nos vai levar, não sei, porque cada vez mais as pessoas estão cheias de nada, porque as pessoas comem-se literalmente e não só umas às outras, que é o que acontece, mas fisicamente ou por desejo ou por emoção ou por vontade, mas depois a verdade é que ninguém fica com ninguém, toda a gente se vai tocando e por isso eu não sei o que é que se procura. Eu, por exemplo, eu sou um escritor nato e um comunicador intenso e eu gosto de intensificar as coisas, mas acontece que às vezes pontualmente cruzo-me com alguém que surge num contexto ou de trabalho ou num contexto ou num outro contexto qualquer e desenvolvemos ali durante alguns dias, algumas semanas ou até mês uma lavra intensa de troca de mensagens sobre vários assuntos, nem sequer é do teor sexual, é do teor do dia-a-dia de, por exemplo, como eu escrevo, de poesia, de textos, disso tudo. E depois de repente há um apagão e tu ficas tipo o que é que se passou aqui? Como é que essa pessoa evaporou-se do nada? Fazer ver? Eu nem sequer corro atrás. No início aquilo fazia uma espécie. Agora deixa o que o mar traz, o mar leve e a gente não pode andar aqui atrás de ninguém. Ou seja, aprendes que não deves ter expectativas sobre ninguém, mas tu também não deves alimentar as expectativas de ninguém. Mas quer dizer com isso que nós vivemos num mundo muito volátil e está tudo muito acelerado e acho que as pessoas estão a aproveitar... Isto é curioso, antigamente as pessoas namoravam o portão e a janela e não se beijavam porque não... Quer dizer, lá faziam as suas coisas porque faziam, mas era tudo muito controlado e porque a sociedade assim o impingia. Atualmente tu estás num banco de jardim ou num restaurante com o teu companheiro ou companheira e estás a trocar mensagem eu adoro-te, eu amo-te e ela respondeu também que eu amo-te. Não há um afeto, não há um toque, não há um beijo. O que antes eles queriam que era o corpo, agora tu tens o corpo e tu queres usar o canal da comunicação virtual. Epá, isto está tudo... Não sei, eu dizia há bocadinho no início que isto está tudo a ganhar dimensões e que tudo muda e que se calhar daqui a dias a gente já nem escreve. As aves, por exemplo, as aves têm, então principalmente as aves do paraíso têm danças de corte, os sismos, tu ficas impressionado. As aves, por exemplo, procuram-se umas às outras pelo desempenho do macho que constrói o ninho, um que leva os materiais mais brilhantes, não é? Há animais que têm danças de acasalamento e rituais de acasalamento fantásticos. Elas não falam, intersíam, escrevem, elas nos comunicam. Nós não deixamos de ser animais, por isso, eu não me choque porque a gente se vai transformando em outras coisas porque na verdade a vida é feita disso. Agora, onde é que isto nos leva? Então, vou deixar aqui uma parábola, porque tu também escreveste em forma de metáfora, é muito real o que tu escreveste, mas é no fundo uma metáfora também, porque não é só a escrita, tu podes ter uma pessoa que não tem uma escrita fluente nem bonita, mas que tem um toque intenso e que tem um salve-a-ferro muito formidável, ou seja, uma pessoa não se define só por isso, é um conjunto de coisas. A gente costuma dizer que há sempre um chinelo para um pé descalço, não é? E é um bocadinho por aí. Mas há uma história que por acaso eu vi hoje no mural do Facebook e estava lá isto, por acaso foi da Sónia Rocha Gouveia, um beijinho à Sónia, ela é como colar e eu achei interessante, ela diz muitas vezes isso, muita gente me olha mas poucos me vê e o texto tem a ver com isso, que era uma vez um pescador que pôs o barco ao mar e foi mais uma vez pescar e no meio da rede veio uma ostra com uma pérola e ele que estava habituado o peixe miúdo pegou nela e atirou ao mar e ela desceu e foi para o fundo e foi triste aquela descida porque ela viu que ele a rejeitou e entretanto um caranguejo passou por ali ou um buzo já não sei e disse mas porquê que estás triste? Ela lá contou e ele disse mas não fiques triste, tu és uma pérola, serás sempre uma pérola. Pérolas são raras e só pessoas raras poderão apreciar a tua raridade ou seja, nós vemos o mundo à medida da nossa altura à nossa medida e a verdade é que as coisas não são matemática não é 2 mais 2 não é nem sempre é 4 ou seja, é um bocadinho por aqui. Não, é extremamente interessante aquilo que tu acabaste de ver e realmente lá para casa é muito importante nem todas e falar bem português não significa falar com termos complexos ou conceitos complexos é sobretudo ter o cuidado há pessoas que não tiveram oportunidade de estudar não tiveram oportunidade de desenvolver a sua escrita a sua oralidade é sobretudo as pessoas terem a ideia clara que a qualquer altura desde que se tenha vontade é a altura para se poder desenvolver mais essa competência da comunicação e a competência da comunicação nós estamos a falar aqui da importância dela para a situação mas a competência da comunicação é transversá-la a tudo tu cresces diariamente minuto em minuto de segundo a segundo e aqui a questão é se eu tenho recursos se eu tenho recursos fáceis porque escrever melhor e falar melhor é ler mais é ler e tirar apontamentos é escrever e reler o que nós escrevemos é ler o mundo é ler o mundo é procurar pessoas que nos possam acrescentar é dialogar é aprofundar conceitos conhecimentos e portanto há muitas formas de fazer isso e também há outra coisa muito interessante que é o conto é muito específico e se calhar remete e a Susana falou nisso e eu também revejo-me aqui na Susana e sou aquilo que se chama agora de sápio sexual não é para mim é muito importante a inteligência da pessoa a pessoa pode ser muito bonita mas se não tiver uma conversa que seja mais aprofundada não conseguir desenvolver uma determinada temática que tenha erros orais ou escritos graves a mim é um turn off completo eu vou te interromper para mim claramente mas isso não quer dizer que seja para todas as pessoas e não há aqui certo nem errado as pessoas são como são e devem ser há pessoas que sentem um hipossexual pela questão física e está tudo bem até porque a parte sexual mesmo é muito animal é muito animal é instinto não é? mas a verdade é que os preliminares que vão desaparecendo que estão a extinguir-se não é? acaba por ser muito isso o que faz no fundo o que é a sedução? a sedução é a admiração que tu tens pelo outro que o outro tem por ti que faz ativar toda a química e todo este processo de tu te enamorares no fundo é um enamoramento é uma vontade de querer pertencer ao outro de querer entrar de querer que o outro entre dentro de ti de comermos o outro e do outro nos comer literalmente é isso e é feita de detalhes e é feita de pormenores obviamente sim pormenores não pormenores sim sim mas é isso e para ter um paralelismo com aquilo que tu disseste que falaste do pescador a sedução é isto é ir a uma pesca e saber quais são os iscos certos para determinada pessoa não é só lançar a cana não é? para ele o peixe miúdo era o que ele queria não era cá uma pérola estás a ver? exatamente quantas pérolas são tiradas ao fundo é verdade eu acho que isso é muito interessante então já vimos aqui a questão da comunicação como realmente importante nesse processo de sedução processo de sedução é algo importante nos seres humanos a própria falámos aqui do namoro à janela ao portão falámos da necessidade desse contacto mais próximo falámos da expressão aqui clara de que ok na sedução é importante para algumas pessoas realmente que não seja só a presença física e que sejam os por maiores não é? e esses por maiores passam também a forma como a pessoa se expressa os convites que faz não é? que outras estratégias de sedução vocês consideram importantes para que a gente possa não é? ter aquela pessoa que nós ansiamos deixa-me só dizer aqui uma coisa porque o José estava a dizer e eu disse do circo e das pontas que se toca mas por exemplo estava a dizer que as pessoas eu falei do portal não é? eu falei dos telemóveis depois também falei dos telemóveis no fundo de um telemóvel é uma janela é um portão é uma porta e as pessoas estão à janela e tu até tens atualmente porque há os nudos e tu disse chega até essa informação mas não tocamos na mesma e depois ele disse uma coisa que é interessante quando as pessoas chegam ao pé da pessoa fisicamente já tudo foi dito já tudo foi explorado parece que o pavio se foi mas a ver que tu ficas Susana ia dizer ah estava a questionar outras formas de sessão para mim o senso de humor eu não obdico o senso de humor e a inteligência onde passa também pelo bom português são coisas que eu não obdico eu acho que o senso de humor hoje em dia também começa a ficar assim um bocadinho e depois nós também vamos falar daqui a nada sobre o rir não vamos aqui misturar os textos mas efetivamente não há nada melhor que alguém que consiga fazer rir e para mim é sedutor é sem dúvida talvez também porque sou uma grande pessoa uma pessoa que aprecia muito o senso de humor e portanto para mim faz parte desse pacote da sedução Josué e então o que é que achas que é importante na sedução? acho que às vezes um carinho a gente estamos habituados à nossa rotina diária e entretanto o mercado tem um filho a gente estamos sempre ocupados com isso e quando quando temos alguém ali ao nosso lado que nos dá um simples abraço ou por exemplo um doce que já aconteceu ou mesmo eu oferecendo outra coisa a alguém acho que é uma forma de se desolir mostra que há sempre alguém que está ali ao nosso lado para um momento mais difícil isto é muito interessante isto é porque é darmos do nosso tempo e começou a dizer não é tempo muito ocupado também tem o meu filho e depois quando nós damos do nosso tempo porque o tempo é um bem precioso o tempo é um bem valioso hoje em dia hoje em dia realmente as coisas é muito faca o tempo que nós temos o tempo passa muito rápido e esta questão de vou parar agora vou entrar ali vou comprar sei que essa pessoa adora este doce ou adora isto vou parar aqui vou comprar isto e vou deixar à casa da pessoa nem que esteja só para deixar e dizer gosto-me de ti leviste lembrei-me de ti isso é um gesto muito bonito e é claramente um gesto bastante doce o que eu estava às épocadinha saímos de casa de manhã andamos todo o dia na correria e quem diz eu nós todos quando paramos 5 ou 10 minutos para comprar uma flor um doce ou um chocolate algão estamos já a dedicar do nosso tempo da nossa rotina e ao mesmo tempo que estás a investir em ti é isso ou dedicar a outra pessoa estares também isto é um simbio acho que às vezes 5 minutos de nosso tempo faz um dia feliz algão pode fazer milagres e deste uma coisa interessante há um bocadinho desculpa rebuscar isso mas tu estavas a dizer queres ver que eu me esqueci agora? estavas a dizer então eu vou dizer que há mais nem dicos do que do dinheiro sabias isso? ah sim completamente sim era para dar uma dica é ver se tu te lembravas o que é que ias dizer não eu busquei isso completamente à frente está ótimo era interessante mas agora tive uma branca em relação a isso ou quando tu dás tu recebes isso estávamos a dizer não é? mas era uma conversa que ela disse que eu achei interessante certamente se faz lembrar queria só pegar aqui noutra questão porque a gente falou dos preliminares falámos assim muito fugaz passou assim muito rápido e tu trouxeste a questão dos preliminares e isto a situação é um preliminar obviamente sim é um preliminar é uma corte é uma corte é uma forma de se incrementar a libid se aumentar o tesão não é? de crescer em nós essa vontade de devorar o outro no termo que tu utilizares de comer o outro não é? é devorar é comer é devorar comer testar e este acordo de pescar a rosa dar a rosa isto é preliminar claro não é? obviamente que assim o sexo em si tem uma função é reproduzir a espécie é manter a espécie na natureza é por isso que serve o sexo como as flores têm lá o néctar para depois atrair as abelhas para depois poder as sementes voar tudo é uma questão de reprodução de manter a espécie todas as espécies que querem manter mas para nós não é que desenvolvemos este outro lado o sexo não é apenas isso o sexo é um alimento é um nutriente nós alimentamos disso é um pilar de uma relação aliás não é à toa que na pirâmide de Maslow o sexo está na base da pirâmide o sexo é tão importante como respirar e Freud já dizia que tudo é uma neurose que a criança começa a apaixonar também o complexo de Ed e pensa as coisas todas como é que diz obsoleto ou não está lá no fundo a afetividade mas depois tens ali o travão não é e acabas por porque tem a sociedade mas tudo é muito libidinal e tu apaixonas-te e na verdade tudo fica na raiz na infância e nisso tudo e vais crescendo com esses quistos na zona profunda e depois nós conhecemos pessoas que por exemplo um simples abraço é um tormento para aquela pessoa porque ela está amputada está com tem por ou porque sofreu algum trauma ou porque é dela ou seja isto é é complexo no fundo já me recuperei já recuperei aquilo que tu disseste quer ver que esqueci-me outra vez já sei o que é que é recuperação investimento na relação hoje em dia como está tudo tão facilitado tu não perdes tempo aliás tu partes hoje para o casamento para quem faz essa opção tu partes para o casamento com a possibilidade do divórcio custam uns troquezitos mas tens essa possibilidade ou seja está tudo tão facilitado que tu não investes não perdes tempo a investir numa relação claro que a galinha cada vizinha é sempre melhor que a minha bola estou a ter problemas aqui em casa isto assim é como a outra das portas da porta dos fundos o que é sobremesa tangerina tangerina nunca viro isto isto é incrível isto é lindo isto é lindo e depois de repente ela diz eu quero isto se o outro não cede e ele pôs no fim então eu quero tangerina que é isso se o outro não cede porque é que eu hei de ceder no fundo esta corte que se deve manter os preliminares de uma relação é a vida toda é a vida toda mesmo que tu já não tenhas pombinha mas o sexo é aqui que se processa o teu corpo pode não refletir o teu desejo mas reflete o carinho a atenção o cuidar eu conheci um senhor que chegou aos 96 penso eu e que entretanto já está em alta celeste mas quer dizer com isso que ele dizia Paulo a minha relação com a minha esposa foi incrível nós tivemos altos e baixos eu conheci-a através de carta aliás foi numa visita depois entretanto fui-me embora ela era muito mais nova do que eu escreveram trocámos uma carta ela ficou-me prometida fui para Angola ela foi-te lá a ter casámos e depois houve uns precalços pelo menos mas nós temos agora uma relação de amizade nós somos dois bons amigos que estão juntos até o fim e é um bocado isso não é? é esta relação que a gente tem que manter porque não vamos ter ilusões tudo passa a beleza passa o tesão passa tudo passa mas a importância é que há outras formas de viver a sexualidade quando nós crescemos em idade quando chegamos à terceira idade aos nossos anos dourados a sexualidade não é só penetração não é? e a sexualidade é muito mais do que isso mas que também existe mas que também existe porque quando a gente atira os idosos pós lá por exemplo para as residências e esquecemos que um idoso tem sexualidade tem líbido e tem que ter apesar de ter 90 anos alguns estão ali que nem o masto da bandeira lá em cima estão todos ativos ou seja isto é tudo muito subjetivo mas nós fechamos tudo em gavetas tudo é uma gaveta e a gente vai esta gaveta fica luz esta fica e não pode ser ou seja eu vim a falar com o Cesano no carro sobre isto que é nós estamos desculpa nós estamos constantemente a atropelar a liberdade do outro e a colocá-la dentro do nosso ângulo do nosso oeste é isto assim não o que não serve para mim pode servir para o outro não é? só que nós como seres de sociedade e sociais estamos sempre a balizar o outro pelas nossas opções pelas nossas orientações por exemplo Suzane eu comi no carro agora aquelas tortasitas não é? aquelas bolachas com presunto em cima eu parecia assim um tipo mega animal almoço das bolachas era o nosso eu só era assim não acho que bem mesmo isto mas tu porquê que não trouxeste tu com as bolachinhas mais soft disse que puxei de fora ou seja eu satisfiz um desejo um instinto muito muito primário que é a fonte mas na verdade andamos todos aqui a tentar comportar bem mas também a fechar toda a gente dentro de janelinhas janelinhas não porque janela é uma boa coisa dentro de uma caixa de uma gaveta uma janela é a árvore que é o que a gente está a fazer aqui não é? e acho isto interessante por exemplo cajar e ilumina sim sim acho interessante isto de estarmos aqui pessoas de contextos profissionais muito diferentes de pontos de vista diferentes mas acho que isto espelha isto é que é interessante que é podermos ter podermos visualizar e podermos constatar o que cada um sente e como é enriquecedor a diferença o diferencial que cada um tem perante a vida e de sentir antes só de terminarmos aqui a primeira parte só de achar lá para casa que mesmo que esteja numa relação estável a situação deve existir sempre nós devemos ser sempre eternos namorados nas nossas relações e considerar sempre que o outro não está conquistado para sempre o processo de conquista é um processo permanente até já leva a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV agora em Cabo TV Nacional Olá sejam bem-vindos à segunda parte do nosso Janelas de Conto e claro começamos com aqui um novo texto aberto às nossas reflexões deixa-me rir deixa-me rir daquela que atravessa a rua de leggings a ver-se a celulite há mesmo quem não tenha espelhos em casa deixa-me rir daquele que se deixou enganar pela mulher afinal não é ele que veste as calças deixa-me rir da birra daquele puto que colocou em alvoroço o supermercado ai se fosse meu filho deixa-me rir daquele velho que empata o trânsito com velocidade caracol com que conduz se não sabe conduzir que fica em casa deixa-me rir daquela que se pavoneia pela calçada sacudindo a anca enquanto passa ainda se afoga na sua vaidade como narciso deixa-me rir daquele que me rejeitou na adolescência e que agora está careca e gordo o karma é mesmo lixado deixa-me rir destes sujeitos e sujeitas que obstocalizam a vida ridicularizando-me pela sua existência mas não te rias das minhas inseguranças das minhas fragilidades da minha baixa autoestima e confiança que me fazem falar mal de ti não te rias de mim muito bem Paulo chegaste lá alguém chegou o que é que quer dizer com isto ninguém não era só para rir não era só para rir era para rir era para rir mas é para fazer uma coisa isto também transporta para a fábula também do patinho feio chegaste lá patinhos e o cisne pronto é isso no fundo no fundo a sociedade vive muito isto que é deixa-me falar do outro para não falarem de mim eu acho que isto é uma grande porta e uma grande janela para a insegurança do outro o outro que é inseguro o outro que tem medo o outro que não se conhece ou não sequer conhecer e acaba por projetar no outro toda essa incomodação as pessoas incomodam-se com o outro porque o outro é livre o corpo é da outra pessoa o que ela veste é da outra pessoa o que ela faz é da competência dela desde que não atinja outras pessoas mas é esta tendência natural para ridicularizar o outro há uma havia uma vez uma série que tinha um exemplo de macacos estava dentro era uma experiência estava dentro de um espaço e havia no meio no centro um escadote e lá no cimo tinha uma banana e os macacos andavam todos olhavam para a banana de repente houve um macaco ao fim de não sei quantas investidas que subia e foi à banana e quando veio a banana choveu dentro do depois houve uma altura que alguém batia nos macacos e entretanto eles compreenderam que se alguém fosse à banana não é? que ia sofrer uma consequência às tantas aquele que lá foi nunca mais foi puseram um novo macaco dentro do espaço e esse macaco não estava dentro do circuito foi e aconteceu mesmo ou seja andamos todos aqui com os macacos que é sempre a amputar o outro sempre a colocar em traves sempre a não deixar que o outro possa usufruir da sua liberdade bolas afinal então nós estamos separados eu sou eu a Suzana a Suzana o José o José tu és a Tânia Josué sim tu dizes José a Ganeia mas é um bocado assim ou seja quando é que nós aprendemos definitivamente de uma vez por todas que o outro é o outro e que por ser o outro não me pertence e tudo seria mais leve e mais fácil e também se calhar uma pessoa que vai na rua com o corpo é um corpo nós trabalhamos muito a cultura do corpo do belo se tu tiveres uma pessoa perfumada e outra que não seja perfumada naturalmente o teu corpo se vai atrair à pessoa que está perfumada é uma inclinação natural mas quer dizer com isso é que as coisas têm que ser mais do que isto não podemos ficar nesta aparente superficialidade e eu optei aqui do teu texto a parte final que é mesmo isso que eu acabei de dizer mas não te rias das minhas inseguranças das minhas fragilidades da minha baixa autoestima e confiança que me fazem falar mal de ti não te rias de mim e é isso acho que não há muito a dizer sobre isto há muito a dizer mas acho que tudo já foi tão espelhado que é na verdade tu tens que aprender a cuidar de ti a seres a melhor pessoa de ti mesma não é quanto melhor fores para ti melhores serás para os outros e se a vida tem realmente dois lados haverá mais do que dois lados mas se tem dois lados qual é o lado que tu escolhes é o lado que estás constantemente na maledicência a cortar e a criticar o outro ou é permitir que o outro seja pessoa e como tal viva como entende que tem que viver e não ter que sujeitar os teus padrões não é há um por exemplo disto das palavras a palavra ódio tem quatro letras e a palavra e amor também tem a palavra mal tem três mas bem também tem três a palavra mentira tem sete mas verdade também tem sete a palavra chorar tem seis a palavra sorrir tem seis e para terminar a palavra negatividade tem doce e a palavra positividade também tem doce qual é o lado que tu escolhes e é isto é tão simples faz-me lembrar um bocadinho também a história do lobo bom e do lobo mau não é em que uma criança vai a um sábio e pergunta-lhe como é que pode ser uma melhor pessoa e o sábio diz dentro de ti tens o lobo mau e tens o lobo bom o lobo mau é dentro de ti tens uma luta entre o lobo mau e o lobo bom o lobo mau é a inveja é a maldicência é a negatividade é o ódio e o lobo bom é a bondade é o amor é a gentileza é a paz é a tranquilidade e o miúdo pergunta mas qual deles é que vence e o sábio responde aquilo que tu alimentares é tão simples quanto isso e portanto é escolher alimentar sempre este lado positivo essa bondade essa gentileza porque quando nós alimentarmos isso nós não vamos ser tão ácidos nem valorizar coisas que não têm que ser valorizadas ou vamos até desvalorizar coisas e eu até caminhamos para o sentido estou-me a lembrar aqui da primeira frase do texto que diz deixa-me rir daquela mulher que vai de leggings e que se vê sulbido e é engraçado depois caminhamos quase para um ponto que é de admiração que o bom que as pessoas se aceitam como são se vestem como querem e é que são felizes da forma como querem ser não é? muito mais do que a crítica de seria e até poderia ser incapaz mas quem soube para julgar o outro está à luz daquilo que é ou não a minha realidade ou a minha coragem ou a minha ousadia ou a minha verdade olha por exemplo vou dizer o nome dela porque ela me permite a Marta Cardoso que é poetisa e repentista a Marta tem ela tem uma liberdade interior nem sempre foi assim mas ela catapultou-se para esse patamar que é ela disse Paulo este corpo que eu tenho não é o corpo que eu idealizei este corpo que eu tenho foi o que me calhou não é? então eu tenho que viver com ele claro que eu nos meus sonhos eu sou mais sou mais alta mais bonita por exemplo a Marta tem algum problema de visão e ela compensa tudo isso mas ela encontrou formas de estar e eu às vezes fico admirado isso isso é Marta eu até estive no teatro e eu também tive que me despir e vestir ali mas e também no desporto mas no desporto só no ano que eu nunca pratiquei desporto mas quer dizer com isso que não foi fácil tu despiste e estás ali a tomar bem ou vestiste e despiste mas depois acabas por ganhar uma certa naturalidade mas ao mesmo tempo a gente quando vem às vezes ao banho ela é capaz de desnudar à nossa frente e voltar a vestir eu fico assim a admirar isso e pá isto é uma grande capacidade que a pessoa desenvolve não é? porque isto é realmente um corpo não é? e ter esta capacidade de aceitação e ao mesmo tempo de fazer a coisa simples é pá isso é incrível acho que isto é de um é de um empowerment estás a ver? enorme enorme beijinho Marta love you beijinho Marta Suzana pois é assim a mesma frase do pau é a minha portanto foi também um alterrejo das minhas inseguranças das minhas fragilidades da minha baixa autoestima e a confiança que me fazem falar mal de ti não te rias de mim eu há pouco disse que era uma pessoa que adoro o senso de humor e considero-me bem-humorada eu consigo fazer humor com quase tudo quase tudo mesmo e todos nós sabemos que os benefícios do riso estão devidamente estudados portanto eles libertam endorfinas elas causam um maior maior sentido de atenção de confiança de capacidade de lidar com o outro e portanto melhora a nossa atenção faz a vida ficar mais leve mas se rir é o melhor remédio há que ter aqui uma cautela nós devemos sempre rir com os outros nunca devemos rir dos outros as inseguranças as fragilidades as baixas autoestimas muitas pessoas os têm e nunca podem ser motivo de gozo ainda que todos nós presentes e os que estão a vermos neste momento todos nós já cometemos isto ninguém consegue mesmo que seja de forma intencional sem nenhum espírito de maldade acabamos sempre por fazer um comentário de ser alguma ideia de alguma coisa e nós fugimos daquilo que é o padrão correto mas lá aqui volta a dar independentemente disso e como ele falou da Marta e fala-se de tantas Martas por aí eu aprecio esta capacidade acima de tudo pela falta pela falta não pela capacidade de confiança e ousadia e pela desimportância que dão aquilo que o outro pensa hoje em dia vivemos muito em função daquilo que o outro pensa se o outro vai me julgar de eu ter vindo como um braço despido e um braço tapado isto não é mais que a bivalência eu posso ter um lado mais desprotegido e ter outro lado mais protegido e podes ter mais calor deste lado e podes ter mais calor deste lado e mais fragilidade deste lado e mais segurança e calor e frio deste lado pronto e isto é a bivalência e nós pudermos assumir isto e eu não estou nada preocupada do que é que o outro vai pensar sobre a bem-se mas a verdade é que as pessoas vivem em função daquilo que o outro do que o outro pensa e o nosso riso é preciso ter cautela que pode ser causador de dor em alguém e às vezes a não dizer sempre e o Paulo já falou nisso que é a maior parte das pessoas que o fazem são elas as primeiras a sofrerem de algum julgamento e é a forma que as pessoas têm de se defenderem de se refugiarem e criticam o outro e julgam o outro porque também elas já foram vítimas quando não são capazes de entender que de facto não é isso que não é isso que deve ser feito não devemos gozar nenhum com questões nem de géneros nem de raças nem de culturas nem de religiões nós não servimos de motos para piadas porque na verdade elas existem as anedotas o amor mais sarcástico e negro e na verdade o texto o texto passa uma realidade porque se chamar a atenção a rapariga que vai consumir ou outros dizemos que tudo é este eu às vezes consigo ainda fazer bem este papel que é olha sabes ela é feliz assim olha tomara muitos terem a coragem de poderem usar uma roupa mais apertada quando o corpo à partida e este culto do corpo também é uma das coisas que me incomoda aliás porque não há corpo criou-se uma imagem num corpo perfeito ou num corpo padrão mas todos os corpos são tão distintos uns dos outros e todos são extremamente bonitos e extremamente válidos e nós criamos aqui esse padrão Barbie não é? para a mulher e para o homem o Ken só para ser mais fácil de visualizar aliás o filme da Barbie também acho que vem ao encontro disto para percebermos que a Barbie vivia num mundo dela onde ela depois quando cai no mundo real percebe o filme trans e depois ainda por cima dá aquela hora do Ken o Ken não fica lá muito bem visto neste filme mas pronto isto é o tema para outro programa e então esse culto do corpo que é uma das coisas também que me faz confusão hoje em dia toda a gente tem que ser bonito toda a gente tem que fazer estética toda a gente tem que fazer cirurgia toda a gente tem que fazer coisas para ficar no corpo perfeito senão não é aceito senão é deslinhado de alguém e portanto é assim sejam vocês mesmos acima de tudo é como a Marta diz então eu nasci com este corpo é assim que eu tenho pode haver coisas que eu gosto e pode haver coisas que eu não gosto e eu não estou nada preocupada parece que andamos nos a esconder por exemplo não estou nada preocupada com o outro tu tens com barriguinha ah estás com barriguinha quer dizer naturalmente tu és um organismo o teu organismo está-se a modificar nada permanece desculpa interrompita a beleza não permanece para sempre nada permanece para sempre mas depois andamos aqui a encolher a barriga a tentar o melhor ângulo a tentar o melhor filtro para que é isto? se tudo é inconsistente a vida é inconsistente por mais que tu sejas belo ou bela um dia termina por mais que tu tenhas dinheiro para poderes vestir tudo e mais alguma coisa um dia isso termina nada é duradouro então vamos viver este tempo este período porque dizem que a vida é o intervalo entre o nascer e o morrer só então tu nasces garantidamente vais morrer depois de nascer então deixem as pessoas fluir deixem as pessoas à vontade deixem as pessoas serem quem são e serem elas mesmas porque senão nós tínhamos nascido numa fábrica numa linha de série todos iguais todos formatados para sermos da mesma forma isto é diversidade diversidade é isto mesmo e há que marcar a diferença ainda bem que não somos todos iguais se não nos virar a beleza da pessoa também está naquilo que ela faz quanta gente é feia fisicamente dentro dos canos do que é ser bonito mas depois é uma pessoa tão bela e tão carinhosa e tão luminosa o que brota de dentro vem cá para fora e a pessoa e rendemos-nos àquela pessoa a questão é que se calhar na sociedade atual se calhar não seria a pessoa que eu vou voluntariamente procurar porque se calhar o aspecto físico não é aquele que me atrai e se calhar não vou voluntariamente até aquela pessoa mas surgir a oportunidade de estar num contexto com aquela pessoa rendo-me plenamente àquela pessoa porque o que vem de dentro é realmente iluminado não é? essa confiança que brota de dentro costuma-se dizer que a beleza importa nos primeiros 5 minutos fim dado esses 5 minutos se não tiveres mais nada a oferecer não é? o brilho e a beleza está sempre dentro de nós por mais que toda a gente se ponha cá com acessórios e coisas o brilho e a beleza é sempre sempre interior enquanto tu tens isto cá dentro podes vir de uma maneira muito simples mas eu acho que a beleza respondece e portanto é assim quando tu olhas para uma paisagem seja humana ou seja que paisagem for natural ou humana tu vês o belo não é? o que está lá e que te fascina não é? obviamente que há uma primeira leitura e a primeira leitura que tu fazes é efetivamente a estampa a pessoa que está ali se é harmoniosa se não é se é bonita se não é se é cuidada se não é pôs o resto o que vem depois aí faz toda a diferença porque tu efetivamente toda a gente já constatou isso podes ter um prato muito bonito e vais a provar e aqui não tens nada como podes ter uma comida caseira de tacho e aquilo de ser apetitoso ou seja acha que as coisas não podem ser definidas a branco nem a preto nem a matemática de dois mais dois acho que é um bocadinho assim e penso que falando dos corpos a gente não agrada a todo mundo e cada corpo tem o seu detalhe não tens uma cara bonita mas depois tens um braço bonito uma perna a gente não pode agradar a toda a gente não pode nem quer sim 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 e em primeiro lugar tu deves gostar de agradar-te a ti claro que é aquela história andamos todos atrás de alguém para nos completar não tu és a laranja inteira já lá vai o tempo em casinha que sou membro que sou a metade da laranja não tu és a laranja inteira quem entra na tua vida é sempre para acrescentar exatamente até pode ser para adoçar o sumo pode ser para para dar mais cor à tua casca mas é é só a laranja inteira e até tem casca de laranja a sumo bonito a sumo bonito é tudo é para ter casca de laranja é para o fim e depois a gente conversa no fim é uma coisa importante que tu disseste Suzana no episódio anterior que tu tiveste cá que é isso mesmo é muito importante nós crescermos na nossa nós crescemos na nossa autoconfiança na nossa autoestima chegarmos ao ponto de chegarmos hoje e dizermos nós nos amamos muito mais hoje do que nos amávamos há alguns anos atrás e isso é um percurso muito bonito é melhor nisso essa palavra do amam já não vem outra vez para aí ele implicou com isto quem é que eu diga outra vez não é que é aquela questão da barreira semântica não é uma questão aqui semântica mas pronto foi na cabeça dele só ninguém é mágico comentou isso não é ele nem é mágico muito bem Josué qual é a frase então do ponto que sublinhou eu para acaso não fiz grande coisa sobre isso eu acho que todos têm opinião sobre os outros são pessoas que não querem olhar para a sua própria vida pois sofrem os maus que criticam ou gostariam de ser ter coragem das criticadas eu penso que seja assim acho que às vezes as pessoas criticam porque não têm a coragem para fazer o que aquela pessoa está a fazer é mais fácil criticar do que fazer e normalmente são as pessoas mais amarguradas que fazem isso às vezes por exemplo num casal falando do programa anterior sobre a violência de mastigar há mulheres que pronto são ali sublitas aos maridos entanto gostariam de fazer como pessoas por fora e para não para não encontrar a vontade do marido se calhar criticam a cada pessoa mas no fundo gostariam de ter a coragem para fazer igual para fazer igual ao outro penso eu que é assim e e e mesmo falando dos corpos e tudo às vezes assim tu até podes não querer criticar mas estás num grupo ou te sentes um pouco a parte para interagir com mais pessoas se calhar vais alinhar lá está o grupo a gente tem que se manter dentro do grupo e para seres aceito no grupo tu tens que viver a onda do grupo mas eu acho que são pessoas com mentes mais fracas que fazem isso uma pessoa que se sinta bem consigo própria está bem sozinha ou acompanhada sim eu por exemplo falo para mim por experiência própria pronto tive uma infância boa foi uma infância feliz mas meus pais não tinham muitas pausas e na escola eu era às vezes um bocado criticado por não ter telemóvel eu era feliz daquela forma o telemóvel não me fazia falta o computador não me fazia falta já a minha irmã foi diferente a minha irmã chegava a casa a chorar porque não tinha porque tinham gozado o que os outros diziam sobre mim não me importava nada entretanto cheguei um dos que eu hoje trabalhei sempre por isso e alguns daqueles criticavam-me não são nada hoje em dia isso nunca me afetou mas é interessante mas é verdade sim mas para ti não afetou mas há pessoas que são mais suscetíveis de ficarem penalizadas é engraçado porque a Susana falou dos antagonismos não foi? e realmente é muito interessante porque falar de mim eu nas coisas que eu sou muito segura se falarem aquela questão de muitas vezes evitamos ou não fazemos nada das coisas o que é que os outros vão dizer de nós nas coisas que eu sou por exemplo eu sou muito segura naquilo que faço profissionalmente sou muito segura em algumas áreas da minha vida que eu sei que as faço bem e portanto mesmo que criticassem mesmo que falem está tudo bem mas sou mais insegura por exemplo eu tive muitos problemas de pele na adolescência e adultez portanto o meu percurso todo até da própria universidade tive muitos problemas de pele se fez com que ele ficasse algum tempo grande sem me ver ao espalho tudo isto condicionou muito a minha autoestima e por exemplo hoje em dia ainda em relação às vezes escolher coisas que vou vestir eu ainda penso um bocadinho o que é que o outro vai pensar também porque apesar de ter passado uma fase em que achava-me feia não sei ainda queria sair de casa não queria isto ainda eco em mim essas coisas ainda tenho aqui algumas ainda tenho aqui algumas coisas em mim que me fazem pensar o que é que o outro vai pensar e é muito engraçado porque eu vivi esta ambivalência de ter uma autoestima muito baixa e depois das outras pessoas acharem ela tem mania que é boa é arrogante e isso era timidez era tudo o contrário daquilo que as pessoas me definiam e isto marcou muito e hoje mesmo assim sinto às vezes estou melhor imagina se sinta algum constrangimento às vezes como é que me vou mexer como é que me vou vestir como é que vou andar como é que me vou comportar o que é que eu vou fazer para mais uma vez não cair outra vez nessa armadilha de ela tem mania que é boa ela não te levar por isso promete isso aqui não te deixe eu prometo os outros vão sempre falar os outros vão falar quer que faças quer não faças mas é muito interessante eu tenho a idade que tenho e tenho essa consciência que tenho de que isto não deve ser assim e mesmo assim mesmo assim eu continuo a limitar por isso vou mostrar um exemplo muito fácil fácil eu gosto de chapéus gosto de boinas gosto de chapéus e não uso não uso porque quem compensa aquela agora de chapéus na cabeça é engraçado porque eu tenho consciência e disse eu tenho consciência dessa dualidade eu tenho consciência de que isto não pode ditar quem eu sou eu formo como apresenta ao mundo mas também tenho consciência que fiquei com cicatrizes com tatuagens e com escarificações a residual fica desta é eu tenho coisas também que ficaram por mais que a pessoa queira limpar eu cada vez mais digo nos meus 49 mais um e do meu metro e noventa faz favor e já estou a difundir a ideia vou até resumir e também nos meus um metro e noventa e dois cada vez mais estou na posse de quem eu sou eu estou neste momento cada vez menos importado com a opinião do outro sendo que mas lá está sendo que há uma ressalva porque a pessoa sofreu na infância ali um bullying e umas coisas assim porque era diferente porque sempre fui muito mais de ir para as nuvens e para as flores e de correr atrás de borboletas para mim os primeiros passos que eu conheci eram as borboletas eu adorava ir atrás ou seja tu acabas por ganhar uma fragilidade interior cada vez estou mais eu mas ao mesmo tempo noto que ainda há coisas que há dentro que ficam que estão guardadas que estão apaziguadas que já não são fantasmas que estão realmente desnudadas não tem força e que nem devem ser apagadas tu és aquilo que és baseado nestas fragilidades elas não têm mal nenhum existirem e elas só se tornam verdadeiramente 20 dias quando mas eu disse num outro programa que este brinquinho redondo nunca usei uma argola porque achava que não me ficava bem porque ficaria bem agacho com o cabelo de lado assim aqueles cortes e também porque agora uma argola o que é que vão dizer? eu achei a tal como disse minha achada e depois tu ofereceste esta e agora faz parte de mim ou seja o que é que isso interessa ao outro? ou o que é que me interessa o que o outro vai dizer sobre isso? ele não pagou a argola a orelha não é dele o corpo também não é ou seja a gente perde-se aqui há uma perda de energia e de vida com tantas tretas que não valem nada e eu acho que há uma coisa muito interessante que acabamos de falar nisso se calhar não de forma como eu queria colocar agora em destaque eu acho que é muito importante nós termos a nossa identidade por exemplo tu tens estás falando de argola por exemplo desde muito cedo que uso um anel mudei de mindinho isto não era muito comum agora use este aqui que é a aliança do meu pai e portanto acho que é sempre importante nós termos qualquer coisa que nos diferencie não é alguma coisa que é a nossa imagem a nossa identidade o nosso toque e é muito interessante porque e eu acho isso tão curioso porque quanto mais mergulho em mim mais eu vou vindo essas minhas incongruências essas coisas que são tão ávidas nas minhas coisas e tão ferozes e noutras que ainda sou tão medrosa e tão acanhada e é muito engraçado lidarmos com isso é engraçado no sentido que é doloroso é engraçado porque são antagonismos que residem dentro de nós e é interessante que é esta como tu estavas a dizer Susana é ter este conhecimento mas é importante ter este conhecimento e dar passos significativos no sentido de usar a bonha que quer usar está prometido que a próxima fotografia que vais postar é com chapéu atenção esteja chuva ou sol não esteja chuva ou sol vais postar uma foto de chapéu crescer dói crescer dói e dói imenso não é se calhar para uso é mais fácil mas crescer dói e aquilo que não dói tem piada? pois é lá o amor toda a gente quer amar mas há coisa que dói menos que o amor o amor dói dói a ausência dói quando termina porque o amor é um sentimento ele começa e termina é uma energia não é? não é palpável tudo dói mas nós não deixamos de amar nem de correr sabendo que podemos cair e que vamos nos aleijar ou seja a vida é fantástica por isso acho que já estamos a chegar ao fim vou só mais uma coisa também queria agradecer à minha mãe porque eu não procurei nada mas hoje de manhã fui ao mural que eu disse Susana eu não tenho nada para falar eu estou em branco depois de repente encontrei aquela parábola no mural da Sónia e depois encontrei na minha mãe duas postagens que eu adorei que foi esta das letras ó de amor comparto letra e tudo que achei isso fantástico vou usar isso e também outra coisa que foi um homem rico deu a um a um pobre uma cesta com lixo e o homem pobre pegou na cesta com lixo encheu-a de flores tirou o lixo encheu-a de flores e deu ao homem rico e o homem rico assim mas como é deite uma cesta com lixo e tu dares uma cesta com flores moral da história que cada um dá o que tem no coração pronto mãe beijinhos para ti é para ali para ali é para o sol beijinhos para ti obrigado tá bem love you e é isto que é cada um dá o que tem lá dentro uma pessoa que tem ruído vai dar ruído uma pessoa que tem silêncio dará silêncio quem tem felicidade dá felicidade dá alegria ao outro olha choca foi muito difícil estar aqui choca aí choca também Susana palavras finais palavras finais bah eu tinha que tinhas-me pedido que nós trouxéssemos alguma expressão alguma música eu podia ter escolhido é música eu adoro música mas eu vou escolher uma expressão que me caracteriza é uma identidade minha talvez por isso ela está tatuada em mim e é uma expressão que me acompanha desde o meu tempo da adolescência ela ganhou protagonismo no clube dos poetas mortos o carpe diem mas ela vem muito antes disso ela vem pelo poeta Horácio que é aquilo que a criou na altura houve a decadência do Império Romano carpe diem é talvez a mensagem final que eu possa deixar a todos nós vamos aproveitar o momento vamos aproveitar o agora não vamos confiar demasiado no futuro o futuro é incerto a morte também é então se nós andarmos sempre naquela busca de confiar o que é que vem amanhã nós vamos ser mais angustiados mais ansiosos e portanto o carpe diem é isto eu adoro viver cada momento com intensidade como se ele fosse a última vez e acho que quando eu tatuei esta expressão neste braço foi para que eu não consigo vê-la mas se eu estiver assim contigo tu vais ver eu projeto-me no espelho e eu consigo ver e então a ideia é se porventura houver algum dia algum dia algum momento que eu não esteja a aproveitar eu tenho a imagem refletida no espelho que é quando eu me vejo e atenção se está lá refletida para eu ler e é só quando eu consigo vê-la e depois projeto-nos outros e vamos fazer isto de facto uma espécie de dilema de filosofia de viver porque a vida é curta ela é mesmo muito breve nós sabemos isto eu sei isto e portanto é assim se pudermos dar mais de nós e se pudermos cultivar e alimentar coisas boas cá dentro para depois podermos dar aquilo que temos então vamos ser pessoas leves felizes alegres bem dispostas e vamos desfrutar disto que é uma passagem efêmera muito obrigada Jusceline olha não passei em nada eu acho que simplesmente nós devemos preocuparmos na margem amar o próximo e tentar que não existam tantos tabus tantas críticas como estávamos a falar e fazer com que o mundo seja melhor e acabamos por fazer as pessoas muito mais felizes penso que seja penso que seja isso mas as pessoas vivem intensamente às vezes mais na expectativa de conseguir magoar o outro do que propriamente fazer feliz e acho que é mais fácil a gente fazer feliz do que principalmente criticar ou tentar magoar muito bem então vamos ter aqui só algumas palavras finais que resumem tudo aquilo que foi dito que é faz o bem e o resto vem até para a semana e aí ae 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 Legenda Adriana Zanotto